Música Aguardamos o retorno dia 23 da proposta encaminhada, como já foi acolhido todas as reivindicações da FAMURS nessa apresentação de hoje. Caso a FAMURS nos retorne no dia 23, acreditamos que até segunda quinzena de novembro nós consigamos estar encaminhando o projeto de lei e estar fazendo o lançamento do programa de ação e pagamento.